Curso da DEPEN suspenso, PC Paraná suspenso com toda aquela bagunça, PC Rio Grande do Norte também as provas adiadas. E aí, o que vem desse futuro aí? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a própria PM Paraná, Polícia Civil do DF. E aí, o que vai acontecer agora? Fica comigo nesse vídeo, vamos tratar de um tema muito importante, falando sobre essas suspensões e como é que você deve agir, lembrando uma coisa muito importante de se inscrever nesse canal antes aí, dar aquela curtida, que sempre ajuda bastante, combinado? Bom, tô aqui ó, vocês vão ouvir um barulho aí, tô no aeroporto aqui de Campinas, né, saí de Curitiba, fazendo conexão aqui pra ir pra Brasília, eu acabei de chegar aqui em Curitiba e recebi a notícia da suspensão aí do concurso da DEPEN, né, um concurso organizado pela Banca CESP, a mesma que vai organizar Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também Polícia Civil do Distrito Federal. Então, relaxa com o barulho, tá? Também aqui no aeroporto. Bom, primeira coisa, tivemos, eu vim pra Curitiba, né, fazer essa prova da Polícia Civil do Paraná, você que me acompanha aí sabe fazer algumas provas aí com essa meta de ter 5 aprovações e ocorreu toda aquela bagunça, né, inclusive fui até uma das primeiras pessoas a divulgar porque eu tava caminhando pela manhã, 5 horas da manhã, fazendo minha rotina. Primeira coisa que eu abri ali, a hora que eu vi, foi a suspensão do concurso, nós tivemos realmente essa, não tem outra palavra, essa cagada que a banca fez mesmo. Pelo que eu vi ali, a notícia foi que eles encerraram o contrato, com o núcleo de seleção ali da Universidade Federal do Paraná, então não é mais a Universidade Federal do Paraná que vai realizar esse concurso. Então, a gente já sabe que vai atrasar mais. Por quê? Porque, bom, eles vão ter que ou fazer uma dispensa, mas, enfim, seja dispensa, que provavelmente deve ocorrer, tem todo um procedimento pra se fazer, né, né, só dá uma canetada e pronto. Não. Aí tem muita gente perguntando, mas qual será a banca, né? Bom, talvez o SESP da vida. Porque, assim, quando o órgão comete uma cagada dessa, na verdade não foi o órgão, né, foi a banca, mas quando teve um concurso, teve um problema como esse, eles devem optar agora por uma banca que, geralmente, dê maior segurança. Então, imagina-se aí que possa ser o SESP da vida, mas, enfim, não dá pra imaginar o que vai acontecer, beleza? E aí, depois, nós tivemos aí ontem, e hoje, na verdade, também, todo mundo pensando, e aí, os próximos concursos? A primeira coisa que vocês têm que ficar ligados, né, é que esse concurso da Polícia Civil do Paraná foi um problema da banca. Eles alegam ali questões de segurança, da saúde e tal, mas não, foi um problema da banca. Foi, claramente, a banca se embananou na logística, ou ela, nem ela acreditou que esse concurso iria acontecer, que iria ser suspenso aí pra alguma liminar, alguma coisa, mas não foi. Então, eles se embananaram todos, e a gente sabe que as outras bancas aí, a FGV organizando aí a PC Rio Grande do Norte, a Banca SESP, elas são, assim, bancas que, geralmente, dificilmente dão algum problema. Então, a gente imaginando que os concursos que vão vir aí, IPF, IPRF, vão ser daqui a um mês, eu acho que eles vão fazer igual fizeram com a DPEM, tá? Já vão organizando, e vão vendo, vão acompanhando aí, monitorando. Daqui a um mês, assim, né, grande parte da população aí, não grande parte, mas boa parte, vamos dizer assim, já vai ter sido vacinada, né, pelo menos os mais vulneráveis, vamos ver o que vai acontecer. Você que tá estudando, você não pode perder tempo, você tem que continuar pegando firme, muito firme, tá bom? Trabalhe sempre com a não suspensão, essa é uma coisa que tem que estar na tua mente. Se você trabalhar com a suspensão, você vai afrouxar, e eu não quero que você afrouxe agora, quero que você mantenha o ritmo a mil por hora, entendeu? Você tem prova marcada, você tem prova marcada. Então, não adianta você ficar pensando se vai remarcar ou não. E essa é outra coisa fundamental, não quero você pensando nisso. Dane-se se vai ser remarcado ou não, quero que você se programe para no dia 21, ou no dia 28, que vai fazer IPCDF, enfim, você esteja programado. Programado assim, meu deadline é esse aqui. Eu quero chegar nessa data aqui o mais bem preparado possível. Trabalhe isso mentalmente, que é muito importante, senão você vai tirar o pé do acelerador. Não faça isso, não conte, como dizia minha avó, com ovo dentro da galinha. Porque esse trabalho é que a prova já tá marcada e essa é a data que você tem. E aí você faz, vamos fazer e vamos esperar, entendeu? Vamos esperar. Talvez aconteça igual a DPEM, uma semana antes aí, né? Menos, na semana da prova, decida fazer a questão da suspensão, o adiamento. Então, você não tem que trabalhar com isso. Você tem que trabalhar que a prova tá marcada e a partir de agora você tem aí uma data, né? Já tem um mês pra essas provas e eu quero ver você a mil por hora. Então, diante de todas essas suspensões, adiamentos que estão acontecendo, já falei isso num vídeo, mas eu vou reforçar, você não pode deixar isso te abalar. Isso aí já é algo previsto, não adianta reclamar, já é algo previsto. Tudo bem, IPC Paraná foi uma exceção, foi em cima da hora e tal. Mas isso já é algo previsto que poderia ocorrer a suspensão. A gente mora, né? A gente tá vivendo no planeta Terra, nesse mundo aqui com coronavírus e tal. Você sabe que tudo tá imprevisível. Então, se você ficar se deixando abalar por essa questão dessas suspensões, você tá sendo mentalmente fraco. E você não pode trabalhar isso. Tem que ter a mentalidade de estudante de alto desempenho. Beleza? Então, vamos lidar bem com essas provas, com essas suspensões aí, e vamos manter o nosso cronograma a mil por hora. Você tem que estar focado no estudo agora. Esquece a suspensão. Ah, mas eu vou reservar passagem. Cara, faça o que tem que ser feito. Se você consegue reservar antes, você já faz. Por exemplo, a primeira vez que eu comprei passagem pra IPC Paraná, que esse ano passado já tava acontecendo isso, eu comprei uma passagem que eu tinha direito a remarcar. Então, faça, tome as medidas preventivas o máximo que você puder, tá bom? E continue estudando. Vamos lá. Firme. Pé no acelerador a partir de agora. Beleza? Então, deixa aqui o feedback pra mim aqui nos comentários. Pra qual desses concursos você tá se preparando. Se você tá com pé no acelerador ou não, mantenha firme. Qualquer dúvida, deixa aqui também. Beleza? Vamos juntos. Se inscreva no canal também e lembre-se de deixar uma curtida, que é muito importante. Vamos lá, que daqui a pouquinho eu vou pra Brasília. Tchau, tchau.